Vamos, amigos, minhas amigas, sou o professor lá aqui na parada e vamos para mais uma super aula para vocês. E agora o assunto é o assunto sustentabilidade, né? O assunto sustentabilidade é um assunto até um pouco recente aí que nós temos aí no mundo dos concursos, né? Então esse assunto aqui, ele está incluso em administração, de marketing, vendas e atendimento também, né? Então bora, essa aqui a gente vai pegar, essa aula aqui a gente vai ter duas partes, né? Como assim, professor, duas partes? Essa parte conceitual, como é uma aula específica, focada no concurso do Banco do Brasil, nada melhor do que a gente conferir o quê? O plano de sustentabilidade do Banco do Brasil. Professor, como assim? Naquela ótica nossa, né? Estudar na fonte. Eu, professor Luiz, quando preparo uma aula, eu não me coloco no seu lugar. Eu me coloco no lugar do examinador, porque ele é o cara, aquele cara que vai elaborar a questão. Então eu me coloco no lugar dele. Vamos lá. A pergunta que eu faço, eu fui contratado para elaborar uma questão de sustentabilidade para o concurso do Banco do Brasil. Eu tenho que usar uma referência. Nada melhor do que a referência do próprio Banco do Brasil, ok? Então vem comigo, eu vou passar para vocês agora um conceito básico, um conceito universalmente aceito sobre sustentabilidade. Então quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que ampliar um pouco o nosso foco. A gente está falando de três coisas. Estamos falando de responsabilidade social. O que é responsabilidade social? A organização quanto à sociedade, quanto à honestidade, quanto aos seus colaboradores, quanto aos seus fornecedores, quanto aos seus clientes, quanto ao governo e assim por diante. Então responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, se desenvolver, pensando hoje mais lá nas gerações estruturas e, enfim, a sustentabilidade. Responsabilidade social, social empresarial, é a forma de gestão que se define. Ah, professor, como é que nós teremos uma responsabilidade? É a forma de gestão. Então você vai ter que identificar elementos na sua forma de gestão que vão de acordo com a responsabilidade. Nada melhor do que a gente ir na onde? Nós irmos a onde? Nós irmos lá no plano de sustentabilidade do Banco do Brasil, que modéstia à parte é muito bem produzido. Então vamos lá. Primeiro, como é que você vai se encontrar responsabilidade? Pelo compromisso público, ou seja, a organização vai ter que editar uma carta de compromisso para com a sociedade, de implementação de processos produtivos, comerciais e gerenciais, baseados em relações éticas, transparentes e solidárias das empresas com todos os públicos afetados pelas suas atividades. E o segundo ponto importantíssimo, pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis. Opa, então você vai ter que enxergar o quê? No plano de sustentabilidade do Banco do Brasil. Nessa aprendizagem, você tem que procurar o quê? As metas empresariais compatíveis com a sustentabilidade da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras e respeitando a diversidade e promovendo a igualdade. E promovendo a igualdade, né? Fechou, né? Ok. Opa, passou, né? Vamos lá. Desenvolvimento sustentável. Presta atenção. Aqui você deve firmar um juízo de valor. Esse assunto aqui pode ser muito bem o que é assunto da sua prova discursiva. Coloca lá, desenvolvimento sustentável. Conceito universal aceito por todas as bancas de concurso. Vem comigo, para você acertar, para você não errar. Atender as necessidades do presente. Então você deve, claro, atender as necessidades do presente, senão você não sobrevive. Sem comprometer as possibilidades de futuras gerações. Ou seja, se preocupando com as futuras gerações, com que hoje não prejudique o futuro. atender as suas próprias necessidades, né? E quando nós falamos de desenvolvimento, quando nós falamos de responsabilidade social, socioambiental, nós estamos falando de três grandes eixos. E isso você deve saber. Isso é obrigação. Nós estamos falando do eixo econômico. Então o eixo econômico, ele é prioritário, claro, porque sem um eixo econômico não existe a organização, não existe emprego, não existe nada. Nós temos o eixo social, ou seja, dentro desse eixo econômico, a organização tem seus colaboradores, investidores, seus clientes, fornecedores, governo, honestidade, credibilidade, transparência, prestação de contas. Você tem que se preocupar. E, claro, nós temos o braço aqui do ambiental, porque toda organização hoje é inserida no meio ambiente. Então nós temos aqui o foco ambiental também. Então é esse tripé da sustentabilidade e a capacidade de continuidade ao longo prazo. Então a organização, ela vai ter que atuar, procurar fazer o quê? Porque essa gestão aqui, que as suas atitudes, elas meçam o valor econômico, o valor ambiental e o valor social da organização. Pronto. Parte teórica, a parte teórica global, geral, é essa. Para que isso? Para te dar um juízo de valor. E agora? Agora a gente vai aprofundar o que o Banco do Brasil, você vai fazer o concurso do Banco do Brasil. Então você tem que estudar isso. Uma das fontes principais dos seus estudos deverá ser sempre o quê? O Banco do Brasil. O quê? O que o Banco do Brasil fala de gestão de sustentabilidade? Vamos lá. Primeiro, tem uma página, está aqui o link. BB.com.br, sustentabilidade. Você tem obrigação. Você vai fazer o concurso do Banco do Brasil. Depois da aula, você dá uma paradinha, clica nesse link, cara, e você vai ter que vasculhar, ler, assistir os vídeos, com bastante atenção, fazendo as suas anotações, assim que o aluno fica competitivo. Então vamos lá, analisar a página. Quando você olha essa página aqui, uma coisa que chama atenção é isso aqui. gestão e governança do banco mais sustentável do mundo. Então o Banco do Brasil, segundo a interpretação do próprio Banco do Brasil, ele é o banco mais sustentável do mundo. Professor, baseado em que que ele é o banco mais sustentável do mundo? Nesse selo aqui, Global 100. Então esse selo Global 100 é uma agenda de indicadores na qual o Banco do Brasil foi submetido e ele teve aí espetaculares notas de avaliação. Então está aí. Então a primeira coisa que chama atenção é isso. O aluno tem que despertar esse senso de atenção. Isso pode ser cobrado em prova. Prof, o que mais? Vamos lá. Agenda 30BB. Conheça o nosso plano de sustentabilidade. Ver PDF, relatório anual. Essa aqui é outra coisa que me chamou a atenção. Então esta aula nós iremos primeiro na parte do slide, que é essa aqui, na parte do slide. Depois da parte do slide nós iremos ver esse plano Agenda BB 30BB. Vamos estudar esse cara aí, dar uma folheada pelo menos. Ok. Vamos lá. Então aqui tem tópicos. Vamos lá. Essa aqui é a parte do slide. Tudo isso aqui agora. Daqui para frente toda a nossa bibliografia é o que? É o site do Banco do Brasil. Professor, e aquela primeira parte? Qual que é a referência bibliográfica? Claro. Nada mais, nada menos. Quem? Tem que ETOS, Instituto ETOS. Então o Instituto ETOS hoje em dia é o que é a maior referência no Brasil sobre gestão da sustentabilidade, sobre ética, princípios, valores. Vamos lá. Gestão e governança. Como é que o Banco do Brasil lidar com a gestão e a governança? Para nós, pensar em sustentabilidade vai além do significado de suprir a necessidade das gerações atuais e futuras. Olha, além de suprir a necessidade das gerações atuais e futuras. Quando falamos em um mundo mais sustentável, buscamos em primeiro lugar a conversação, a conservação da vida, perdão, a conservação da vida e, portanto, trabalhamos para tornar possível uma existência de qualidade para todos. Cuidar das pessoas e do planeta é o nosso propósito como uma instituição financeira que está há anos fazendo história no Brasil e na vida de tantos brasileiros. Gente, vou ler novamente que isso aqui é muito importante. Cuidar das pessoas. Isso aqui é texto, documento do próprio Banco do Brasil e você vai fazer o concurso do Banco do Brasil. Cuidar das pessoas e do planeta é o nosso propósito como uma instituição financeira que está há anos fazendo história no Brasil e na vida de tantos brasileiros. Por isso, a governança e a gestão da sustentabilidade são praticadas pelo Banco do Brasil há mais de duas décadas e vem sendo aprimorada ao longo do tempo. A Política de Responsabilidade Socioambiental, PRSA, essa aqui é uma sigla potencial que pode ser cobrada na sua prova. Então, PRSA, o Plano de Sustentabilidade. Então, nós temos aí o Plano de Sustentabilidade, que é a Agenda 30BB, que nós iremos ver, e os 10 compromissos de longo prazo em sustentabilidade. São exemplos dessa evolução, bem como os diversos pactos e compromissos públicos voluntários às quais o Banco do Brasil faz parte. Então, aqui nós já temos dois pontos fundamentais que podem ser cobrados em provas. que é essa Agenda 30, que nós iremos ver. E o outro é o quê? Esses 10 compromissos de longo prazo. Ah, professor, eu quero um desses compromissos. Por exemplo, esses compromissos aqui, esses 10, eles são divididos em três eixos. Entre um eixo lá, ele tem lá energia sustentável. Investir 15 bilhões de reais. 20 bilhões de reais de energia sustentável. Opa, para aí, olha aí. Olha que ação bacana, né? Então, ele preocupa-se com a geração presente, atual, e, claro, com a futura. Então, aí é um dos exemplos aí. Por isso que a gente tem que ir no exemplo. Então, esses dois documentos aqui, na segunda parte da aula, nós iremos analisar esses documentos, o que pode ser cobrado em prova. Vamos lá. Outro tópico. Políticas e diretrizes de compromisso. Então, a política de responsabilidade, de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil, tem o quê? Políticas, diretrizes e compromissos. Ok, né? Para nortear e consolidar as nossas ações em sustentabilidade, utilizamos alguns documentos que você pode conferir. Clique aqui. Olha o link aí, né? Você vai clicar aqui, você vai estar nessa página aqui. Performance sustentável. Vamos ler esse cara aqui. Vamos analisar essa página. Temos aqui, ó, governança, códigos indicadores e complice, ó, carta anual de política pública de governança corporativa, estatuto e políticas, né? Então, nós temos aqui essa página, né? É muito legal o aluno aí dar uma navegada, pesquisar, cara. Isso aqui faz parte, né? O Banco do Brasil, governança, sustentabilidade, informações financeiras, publicações e comunicados, né? Serviços de investidores, ó, performance sustentável. Nosso plano de sustentabilidade contribui para o aprimoramento de negócios e processos ao consolidar ações com o VIES, socioambiental, ordenado em desafios de sustentabilidade. Ele se desdobra em compromissos mapeados com base na avaliação de tendências nacionais e internacionais com sustentabilidade, índice de mercado e demandas socialmente da sociedade em geral para organização e efetividade, os desafios são distribuídos em cinco pilares, né? Ou DS, né? Então, tá aí pra vocês aí aquele link. Vamos lá. Outro tópico que tá lá na página principal. Pactos e acordos voluntários. Ou seja, o próprio banco, não é uma lei, não é uma determinação governamental no qual o banco aderiu a esse acordo. Ele é um acordo, o quê? Voluntário, tá? Então, o próprio banco, né, tomou a iniciativa de aderir a esse acordo, né? Vamos ler. Além de iniciativas próprias, assumimos ainda importantes compromissos públicos que ajudam a nortear a nossa atuação. Ajudam a nortear a nossa atuação. Olá, meus amigos. Eu sou o professor Lá, que inicialmente eu quero pedir licenças, licenças, pois estou interrompendo os seus estudos. Mas essa videoaula que você está assistindo é uma videoaula demonstrativa pra você conhecer a qualidade do material, a qualidade do nosso trabalho. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos três super cursos online específicos, bastante competitivos, para todos aqueles que irão concorrer ao concurso do Conselho Regional de Psicologia da nona região. Nós aqui da Lá Concursos, nós, este ano, nós decidimos nos especializarmos em concursos focados para conselhos. E, claro, o primeiro concurso que nós estruturamos foi o CRP. Somente esse ano nós conseguimos, preste atenção, oferecer curso completo para o CRP 011, que é do Ceará, o CRP agora do Mato Grosso, que é o 018, e agora o CRP de Goiás, o 09. Então, uma coisa eu garanto pra vocês, se você quiser assistir o restante dessa videoaula, se você quiser fazer um curso mais completo, se você quiser conhecer a nossa metodologia do Personal Coach, que é o Estudo em Regime de Metas, eu convido vocês a clicarem no link que tem aqui na descrição, falar com algum dos nossos atendentes para qualquer esclarecimento e, claro, vir matricular, vir estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por quê? Porque nós vamos dar o melhor de nós. Um forte abraço, espero vocês.